E aí galera, começamos as ações aí Joguei, acabamos de chegar, não tem a vara, joguei nada Não gosto, não é muito grande não Ah, escapou Escapou Antena Escapou galera Chama Tenta por nove E aí galera, bateu na antena Antena branca com sangue verde, é a recomendação que vai vir E a varinha encaixou errada aqui Tava molhada, ela não quis encaixar Agora fui tentar desencaixar, pra encaixar de novo E não sai, tá tudo torto as passaduras Encaixado tudo errado Tá vindo aí, brigando Eu pensei com aquela fila, vocês não vinham Oi? Eu pensei por causa da chuva, vocês não estavam aqui Não Não Choveu agora pouco aqui A casa fez um descanso Briga hein Briga Eu acho que é isso Hum É igual tô pegando Aham Também é mal Só era mais redondo Corte bonito Aí tem papu também ou só tá bagulho? É E aí galera, chama no tamo, manda ele na tava Simba Oi E aí galera ó Bateu na antena Não é mais pra lá É Antena branca com miçanga verde Valdir passou aí pra gente Falou pra usar que ia pegar Daí ó Isso aí vai pro seu Valdir Tá vindo aí, deu uma baita de uma explosão Tira ele aí uma só Tira ele aí uma só Ai, velho Ai, velho Entrou Chama uma cachorra Vai Vai Tira ele de frente aqui ó Aqui ó Vê 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 pra mim Mostra aqui Daniel Vinte e dois com vinte e três com Passaguaio Passaguaio pesa cerca de dois quilo e meio Então deu vinte Vinte e um paizão Bora que tá moendo lá atrás Vinte e um Tá subindo mais hein Não saiu Vinte e dois com vinte e um paizão Vinte e um paizão Vinte e dois com vinte e dois com vinte e um paizão Ela põe sobre uma prova de um paizão Vinte e treova daandra Não, não, não. Aí galera, chama no tambor, ó, não dá praga. Agora que tem que salvar mais. Simbora.